Olá, boa noite. No ar a última edição desta sexta-feira do repórter NBR. Todas as sextas-feiras a banda da guarda presidencial se apresenta em frente ao Palácio do Planalto em Brasília para a arreação da bandeira do Brasil. Mas hoje o evento teve um quê de novidade. Uma votação pela internet ajudou a escolher uma das músicas executadas pela banda. Tradição. Renovada a cada dia com um ritual que faz parte do cerimonial militar. Todo este aparato demonstra o respeito a um dos maiores símbolos do país, a bandeira brasileira. Todos os dias ela é hasteada e arriada em organizações militares e edifícios presidenciais. A evolução segue a luminosidade do dia. Às seis da manhã ocorre o hasteamento e às seis da tarde a arreação. A exceção acontece às sextas-feiras no Palácio do Planalto, quando a bandeira é retirada às cinco da tarde. E para aumentar a participação popular, uma das músicas tocadas na cerimônia desta sexta-feira foi escolhida pelo público nas redes sociais. A experiência vai se repetir a cada semana. A população poderá escolher entre três opções. Basta os internautas acessarem a página do Facebook Agora Planalto e votar. Assim, os cidadãos de todo o país poderão participar, mesmo à distância, da apresentação da banda da guarda presidencial. Um vídeo da música mais votada também será publicado na internet. O Brasil assumiu a presidência temporária do Mercosul durante a 50ª Cúpula do Bloco. A reunião dos chefes de Estado foi realizada em Mendoza, na Argentina, e a situação política da Venezuela foi um dos destaques das reuniões. A situação política, econômica e social da Venezuela esteve no centro das discussões da cúpula de número 50 do Mercosul. No discurso de abertura, o presidente da Argentina, Maurício Macri, pediu a liberação dos presos políticos. Já o presidente Michel Temer afirmou que o Mercosul não vai se omitir diante dos retrocessos no país vizinho. A postura do Mercosul e seu conjunto, nossos chanceleres, reconheceram formalmente a ruptura da ordem democrática na Venezuela. Nossa mensagem é clara, conquistamos a democracia em nossa região com grande sacrifício e não nos calaremos, não nos omitiremos frente a eventuais retrocessos. Os presidentes dos países que integram o Mercosul, assim como dos estados associados, Chile, Colômbia, Guiana e México, também expressaram em documento a preocupação com o agravamento da crise política, social e humanitária na Venezuela, e pediram uma solução dialogada entre governo e oposição. O ministro brasileiro das Relações Exteriores afirmou que o Mercosul vai continuar fazendo consultas à Venezuela para verificar a situação do país antes que qualquer decisão sobre o país vizinho seja tomada. Nesse esforço, os nossos países estão condicionados por duas balizas jurídicas. De um lado, o princípio da não intervenção de um país nos negócios internos de outros países. Mas, de outro lado, algo que está presente nas nossas constituições e também nos atos constitutivos do Mercosul, que é a democracia e o respeito aos direitos humanos. Durante a cúpula, o Brasil recebeu da Argentina a presidência temporária do Mercosul, posição que vai ocupar pelos próximos seis meses. O presidente Michel Temer falou das prioridades da gestão brasileira à frente do Mercosul. Estão no foco a aproximação com os países da Aliança do Pacífico, grupo formado por Chile, Colômbia, México e Peru, e a conclusão das negociações com a União Europeia. Em outra frente, o Brasil vai buscar novos mercados. Lançaremos também sobre a Ásia um novo olhar. A maior aproximação com barzeiros asiáticos será outra vertente da presidência brasileira. Já temos mantido o diálogo produtivo com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Índia e com países da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Estaremos, portanto, empenhados nessas frentes. Após a fotografia oficial, os chefes de Estado participaram de almoço. Entre os documentos que resultaram da cúpula está uma declaração conjunta que confirma o compromisso dos países com o Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas e outra declaração sobre a necessidade de implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030. Aos jornalistas, o ministro brasileiro da Fazenda falou dos esforços para fazer o Mercosul avançar nas negociações comerciais e destacou a recuperação da economia brasileira. A ideia, basicamente, é continuarmos o projeto de integração comercial, integração cultural, política e também iniciar a consolidação dos tratados bilaterais entre blocos, por exemplo, com a União Europeia e também abrir discussões com outras áreas, a Aliança Transpacífica, na Ásia, países asiáticos, também, em resumo, o Mercosul está cada vez mais aberto à integração comercial e uma maior integração entre os países. O Brasil é o primeiro país da América Latina a aderir oficialmente à criação de um banco de antígenos e vacinas contra a febre aftosa na região. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão Sul-Americana para a luta contra a febre aftosa, Guilherme Marques. Segundo ele, o banco vai permitir o enfrentamento de eventuais problemas que podem surgir com a retirada da vacina no Brasil, além de contribuir com as nações que não tenham à disposição doses do produto em quantidade suficiente para imunizar os seus rebanhos. O repórter NBR fica por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está disponível em nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.